Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. Eu fiquei assim, eu achei importante essa reunião. Da nossa regional, que muitas vezes acontece em Camacuã, que é uma cidade polo. Mas dessa vez, por escolha da nossa executiva, foi aqui. Eu também quero ressaltar que eu tenho muita honra, eu sou membro titular do diretório estadual. Então, quando a gente acompanha mais de perto, quando a gente vê ações como aquela, eu acho que só tem que elogiar. Nós estamos vivendo um momento que cada vez mais o eleitor, o habitante, o cidadão brasileiro, ele vai querer mais dos políticos. Então, para que os políticos possam oferecer mais, tem que haver o que aconteceu aqui em TAPES. Um encontro de todas as lideranças do nosso partido, da micro-região. E houve os nossos representantes, o presidente do PDT, o futuro candidato a senador, que é o ex-prefeito de Porto Alegre, dois deputados estaduais da nossa bancada gaúcha, Pompeu de Matos e o Afonso Mota. E também o pré-candidato do PDT ao governo do estado. Eles têm que vir ouvir a população e vieram, ouviram, dialogaram. Eu achei muito importante isso. Nós saímos recentemente de uma eleição local, que é um outro tipo de eleição. Agora nós vamos para uma eleição que não se sabe ainda em detalhes como vai ser, por conta do que está acontecendo aí, a reforma política não está aprovada. Então, o que acontece? Não se sabe que tipo de recurso os partidos vão poder contar, se só com aquele recurso que vem da União, se tiver uma obrigatoriedade de comprovar que uma doação de uma pessoa física é dinheiro próprio dela, que aquilo é da caixa dele, que está indo para a caixa única do partido. Então, isso tudo vai mudar um pouco. Nós não sabemos ainda como vai ser os horários de televisão. Então, nessas eleições gerais, os debates têm uma influência muito grande. Então, eu acho o seguinte, que o que o PDT começou a fazer é muito importante. E com relação ao nosso pré-candidato ao governo do estado, que veio recentemente para o nosso partido, que é o Jairo Jorge, ele tem uma história de homem público muito bonita. Ele foi, por exemplo, como o segundo homem do nosso então ministro da Educação, Tarso Genro, que também é uma pessoa que não é do meu partido, mas que eu respeito pela história que tem. Então, o Jairo Jorge foi o segundo homem no ministério, e ele foi um excelente prefeito em Canoas. Canoas é uma cidade muito desenvolvida, talvez depois da nossa capital, na região metropolitana, seja a mais desenvolvida. Eu me lembro assim, eu sempre acompanho isso mais pelo jornal, mas eu nunca vi uma crítica e sempre muitos elogios ao desempenho dele lá. Eu acho que o Jairo Jorge é uma pessoa que poderá sim, tem experiência já para ser um governador exitoso. A maioria dos integrantes do partido debate hoje a saída ou não do partido do governo Sartori. Tu és a favor ou contra? Eu sou assim, se nós vamos ter candidato próprio, eu acho que nós devemos sair do governo. Eu já achei isso na eleição passada e disse isso, está na ata do nosso partido, numa reunião muito parecida com essa que aconteceu em Camacuã. Eu disse, olha, nós temos que sair do governo Tarso, porque nós não podemos participar de um governo até a hora da urna e depois criticar ele e dizer, não vota em mim. Eu acho complicado isso. Então eu sou a favor de que a gente saia.